Olá, iniciamos a unidade 1 do curso Spider Project Planejamento Físico-Econômico numa aula sumarizada, num vídeo sumarizado daquilo que foi apresentado no modo online com a turma. Estamos na unidade 1 e estamos trabalhando Planejamento Físico-Econômico e Iniciação do Projeto. Esse curso conta com diversos sistemas de apoio ao ensino. Um professor para transmitir, trocar, debater os conhecimentos. Uma equipe, um grupo ou um tutor que vai trabalhar o apoio ao desenvolvimento dos trabalhos e do conhecimento do participante de modo não síncrono, atuando quando necessário ou quando solicitado, devolvendo as correções na forma de vídeo, com som, para observar o grau de aproveitamento e entendimento do aluno. É apoiado também pelo material impresso, que é o livro, editado pela Editora Ciência Moderna, com apoio do CRE-RJ, Conselho de Engenharia, e com reconhecimento do Project Management Instituto do Rio de Janeiro. É apoiado pelo Sistema Mudo de Ensino num site, onde as atividades são descritas, definidas e são adquiridas para submissão e registro dos trabalhos produzidos. E, por fim, há um guia de exercícios que orienta os participantes, junto da tutoria, junto do professor, com o material didático para o melhor entendimento dos temas. Dentro do Sistema de Apoio Ensino à Distância, nós encontramos na internet a unidade 1, que é composta basicamente de uma introdução, uma apresentação, um tempo estimado para a realização das atividades, material de apoio que será utilizado para a realização das atividades, material de apoio para estudo, complementar os estudos, aprofundar os estudos. Esse material é dinâmico, está sempre em alteração, sempre em ampliação. E as atividades propriamente ditas, que serão realizadas ao nível individual e depois de esgotado o nível individual, colocadas de forma pública na sala de aula, para que todos possam ver, comentar e discutir. Nessa unidade 1, trabalharemos a introdução, que está no nosso material impresso, e a iniciação, que vamos trabalhar dentro dos slides que apresentamos aqui. Esse material didático impresso, também na forma eletrônica, vai ajudar a apresentar a parte da introdução. Essa introdução, ela pode ser lida da página 35, da página 37. A introdução permeia toda essa unidade 1. Ela foi incluída, tem o objetivo de homogeneizar os conhecimentos de gerenciamento de projetos, ou de projetos, ou desse conceito para o curso, que precede o curso. A ferramenta Spider é uma ferramenta de apoio para esses conceitos. O prefácio é do Russell Archibald, que é um membro honorário do PMI. Ele reconhece o material como algum valor. E nessa introdução, de forma sumária, nós vamos lembrar que existem elementos que demonstram que o projeto é uma realidade no nosso dia a dia, porque projeto é uma mudança somada a objetivos, somada a necessidade de rapidez, rapidez de desenvolvimento. O processo de globalização que existiu no passado, agora se torna presente, demandando que as empresas sejam mais eficientes e eficazes, exigindo técnicas de administração, consequentemente, ferramentas de apoio a essas técnicas que garantam resultados mais precisos e mais confiáveis. O projeto para definição da quarta edição de um guia de conhecimentos do Instituto, que vamos comentar mais tarde, é um esforço temporário, criando um produto, serviço ou resultado exclusivo, e pode ser estendido também como um esforço que usa recursos limitados, recursos definidos e com características e requisitos que possivelmente não vão se repetir de um projeto para o outro. O projeto é um ato definido, finito, enquanto que o processo é um conjunto de atividades repetitivas que tendem a dar vida ao produto desenvolvido pelo projeto. Então, nós temos projeto gerador de um produto, um serviço, gerador de um resultado, e o processo, a manutenção, a garantia da existência desse resultado ao longo do tempo. Projeto, processo finito, desculpe, projeto finito e definido, processo indefinido, digamos assim, de longo prazo, utilizando e vendo os recursos e retorno que o projeto que foi desenvolvido teve o propósito a dar. O gerenciamento de projetos é um conjunto de habilidades e que reúne quatro condições básicas. Uma habilidade interpessoal, de relacionamento, e aí uma outra habilidade para a gestão, é a habilidade administrativa, que é o uso das técnicas de gerenciamento, de administração do tempo, dos recursos financeiros, dos recursos humanos, e ainda também a terceira habilidade, que é a habilidade de entender o ambiente onde o projeto está sendo desenvolvido, embora parecido com projetos anteriores ou idêntico a projetos anteriores, em outras condições de trabalho, com outros envolvimentos de sociedades, de parceiros. E a última habilidade é o conhecimento técnico do assunto que está se desenvolvendo. A partir dessas habilidades conhecidas, e pode ser mais trabalhado isso dentro do entendimento e da leitura de diversos artigos, diversos materiais públicos, por uso ou até ajuda do Google, a gente entende melhor que é um conjunto de competências que o profissional passa a ter que desenvolver para poder administrar. Por conta desse desenvolvimento, dessas competências, o PMI, que é um Instituto de Gerenciamento de Projetos, é o Project Management Institute, na sua representação ou a sua filial aqui no Rio de Janeiro, definiu uma pesquisa e essa pesquisa se repetiu. Vem se repetindo desde 2003. E essa pesquisa, a título ilustrativo, é bom observar que foram selecionadas das pesquisas, basicamente a mesma pergunta, a mesma colocação. Quais os problemas mais comuns encontrados nos projetos? 2003, retrabalhos e prazos prorrogados. 2004, prazos prorrogados, mudança de escopo. 2005, prazos prorrogados, programas de comunicação. 2006, 7 e 8, possivelmente 2009, 10, 11. Há uma preocupação dos problemas, há uma preocupação de registrar que os problemas estão ligados ao prazo. Consequência de retrabalhos, comunicação, entendimento do escopo. E isso faz com que as habilidades administrativas tenham que ser mais intensificadas. A habilidade interpessoal de entendimento com os envolvidos tem que ser mais diversificada, mais intensificada. Basicamente, o processo de trabalho de um gerente passa por essas habilidades. E essas habilidades definem com clareza esse entendimento do que é a ser feito, do que é a descrição, e do que são os requisitos ou de qualidade ou de necessidade ou de funcionamento desse resultado, desse produto a ser desenvolvido pelo projeto. Projeto, resultado, produto desenvolvido que será mantido em constante aplicação no processo da vida, da manutenção e da operação desse produto ou desse resultado. Conseguimos assim, então, sumarizar que projetos são mudanças rápidas com objetivos definidos, definindo resultados que serão mantidos e operacionalizados por processos, definindo assim uma vida do início ao fim de um produto. E a pesquisa do Instituto mostra até a página 19 e página 20 da nossa apostila, nosso livro, que quanto mais se procura entender os resultados do mercado, mais percebe-se a necessidade do desenvolvimento dessas técnicas administrativas, desses envolvimentos interpessoais para garantias e obtenção de resultados. O PMI, que é um instituto de 1969, vem atuando junto com o IPMA, que é um instituto, uma associação internacional europeia desde 1965, para mostrar que o conhecimento deve ser divulgado, as práticas devem ser difundidas e os resultados são muito oportunos numa época competitiva como nós temos visto atualmente.